Por que as empresas, sobretudo as pequenas empresas, não fazem um controle de gestão financeira? E como é que você pode fazer para mudar, se esse for o seu caso? Nesse vídeo eu vou te contar sobre isso, vou te dar três aspectos que nós concluímos após o estudo que nós realizamos, para poder então ajudar você a entender como mudar, tá bom? Mas antes de mais nada, já deixa o seu like aqui, isso é importante para nós aqui dentro desse vídeo. Vamos lá, o primeiro aspecto que nós identificamos é o fator cultural. Nós não temos uma cultura de controle financeiro. Normalmente, nós temos ali uma visão, por exemplo, do que acontece no dia a dia de uma empresa. Então, por exemplo, você pode ter pelo extrato bancário, os valores que entraram, os valores que saíram, mas quando nós vamos analisar claramente aonde é que foi cada um desses valores, ou seja, aonde é que foi gasto o dinheiro, qual é a origem de cada um desses valores, ou seja, de onde que veio cada entrada do dinheiro, para você validar claramente, aonde você tem maior faturamento, é onde você tem maiores gastos dentro da sua empresa. Se você não tem um controle, você não consegue ter essa visão. O que você sabe é o que sobra no final do mês, ou no final de um determinado período, que é a sua sobra de caixa. Mas você não sabe sequer se a sua atividade, se a sua empresa efetivamente tem lucro. Por quê? Porque se você não tiver um controle, fica difícil. Agora, por que não existe uma cultura de controle? Porque, normalmente, o foco dos empreendedores está no processo de venda. Então, ou seja, você monta um negócio, é muito comum isso, você monta um negócio que seja um negócio físico, que seja um negócio digital, você monta um negócio, seu foco é vender. Vender, 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 você quer vender o máximo possível. E aí, muitas vezes, você, por não olhar aonde é que está indo o dinheiro, você não percebe que grande parte desse dinheiro pode estar sendo desperdiçado. Isso não só acontece nas empresas, mas se reflete também nas pessoas físicas. Se isso não fosse verdade, não existiriam tantos especialistas hoje falando de finanças pessoais e batendo nessa tecla do controle, de não ter a cultura de controle, ou seja, de não saber aonde é que estamos gastando o nosso dinheiro. Então, como é que você vai resolver esse problema? É justamente tendo a clara visão que você precisa controlar o seu negócio. Se você não medir o seu negócio, você não sabe dizer para onde o seu negócio está indo. Você não consegue enxergar o seu negócio de perto. Você não consegue tomar decisões acertadas. Você não tem elementos para fazer o seu negócio realmente prosperar mediante as decisões que você vai tomar no dia a dia. Por isso é fundamental. É necessário que você tenha o controle. E aí nós nos deparamos com um segundo problema, que é justamente não ter acesso a um sistema de controle. Olha, se nós voltarmos um pouco ao tempo, nós vamos entender que ter um sistema de controle, ele tinha duas particularidades. Ou você comprava um sistema de gaveta, um sistema que você comprava ali já prontinho, que ele era vendido, por exemplo, até em CDs, DVDs e outras mídias. Ou você baixava pela internet e aquele sistema era aquilo mesmo. Você instalava no seu computador, você tinha o sistema instalado lá. Eu usei muito desse sistema no passado. E aí nós tínhamos todo um problema. Primeiro que o sistema era engessado. Você comprava a licença daquele sistema por uma única vez. E aí você podia instalar em uma máquina ou mais máquinas, mas era um sistema engessado. Não tinha como fazer um processo de compartilhamento da informação. Se eu instalei o sistema no meu computador, eu teria que instalar no servidor para que outras pessoas pudessem ter acesso. Muitas vezes duas pessoas não podiam acessar o mesmo sistema. Aí depois os sistemas até evoluíram e começaram a ter ERPs de gestão financeira. Só que qual é o problema? Esses sistemas se tornaram muito caros no mercado. Eu, por exemplo, aqui na nossa empresa contábil, nós investimos um dinheiro considerável no sistema, que depois de mais de um ano trabalhando com ele, chegamos à conclusão que ele era muito burocrático. E não ajudava a nossa gestão como nós gostaríamos. Ocorre que esse cenário, ele simplesmente mudou. Porque empresas enxergaram a possibilidade de fornecer esse sistema sem um custo de aquisição. Na prática, você pode ter um sistema de gestão financeira na sua empresa, a partir de hoje, começar com esse sistema, sem ter que desembolsar nenhum valor de aquisição. Somente o valor de assinatura. Que são os SaaS. Que são os serviços, são softwares sobre serviços. Ou seja, são softwares que são disponíveis como um serviço. Na prática é um sistema, ele fica na nuvem, ou seja, ele não fica instalado no seu computador. Você pode determinar que vai ser um ou mais usuários. Os usuários podem acessar de modo simultâneo. Você não tem preocupação com o backup. Ou seja, se der algum problema, esse problema é de responsabilidade da empresa. Você não tem que se preocupar com a perda de dados. Que era um problema que nós tínhamos antes, quando instalávamos o computador na nossa máquina. Se o notebook desse um problema, se eu não tivesse o backup, eu perderia. Ou se eu tivesse o backup, eu perderia até o momento que foi feito o último backup. Num sistema SaaS, você não tem esse problema. E além do mais, o sistema é atualizado com novas features, com novas funcionalidades que permitem você ter mais ganho operacional. Aqui nós usamos o sistema Conta Azul, que para nós nos atende muito bem. Pelo tamanho da nossa empresa e pelo tamanho da maioria dos nossos clientes, esse sistema atende muito bem. E tem uma outra facilidade, que eu posso acessar a informação do meu cliente aqui, por exemplo. Eu posso, por exemplo, na minha própria empresa, com o sistema que eu tenho na minha empresa, eu posso proporcionar que outras pessoas tenham acesso à parte ou até inteira do sistema. Proporcionando, por exemplo, que eu tenha ali um ganho de produtividade. Então, esse problema acabou. Você não tem desculpa. Então, se você já tinha um problema da cultura, que você precisa realmente mudar o seu processo cultural, se certificar, se conscientizar de que você precisa trabalhar a gestão financeira da sua empresa, tendo um sistema disponível, com essas facilidades, você já não tem mais esse segundo aspecto. Mas tem um terceiro aspecto, que é o aspecto da mão de obra. Vamos ver praticamente o que acontece comigo. Eu sou o gestor da minha empresa. Eu sou a pessoa que seria considerada o senhor da minha empresa. Eu não tenho condições de ficar gerenciando, ficar fazendo o processo de gestão financeira da minha empresa. Por quê? Porque isso demandaria muito tempo. Mesmo tendo um sistema, nós temos centenas de clientes para cobrar, o sistema atende várias funcionalidades, emissão de notas fiscais e assim por diante. Eu não tenho condições de parar o meu tempo, que eu estaria produzindo esse conteúdo aqui para você, ou fazendo outra coisa importante para o meu negócio, para poder controlar. Porém, eu tenho acesso à informação quando eu preciso consultar. Mas eu preciso de alguém que faça isso por mim. Só que quando a gente vai para uma realidade, uma empresa de porte menor, normalmente você não tem uma demanda significativa para essa pessoa só trabalhar com esse processo de gestão financeira. Aí você tem duas alternativas. Ou essa pessoa vai ter outras habilidades e outras funcionalidades, outras responsabilidades na empresa sua, ou seja, ela vai cuidar da gestão financeira e vai cuidar de outros aspectos também para se fazer valer o valor do investimento naquele salário que você vai ter com essa pessoa, ou seja, no custo de mão de obra dela. Ou essa pessoa, por exemplo, ou desculpa, ou esse serviço, por exemplo, pode ser, que é a solução que você tem hoje, terceirizado. Mas como assim, Anderson, terceirizado? Sim, hoje é possível para as pequenas empresas terceirizar o seu serviço de gestão financeira para empresas que são especializadas nisso. Ou para empresas como a nossa, que também incluíram esse processo de especialização para atender os seus próprios clientes. Então você tem hoje a possibilidade de ter um custo muito reduzido, que normalmente vai ser algo em torno de um quinto, um quarto do valor total que você gastaria com um profissional para fazer esse serviço se você tiver uma demanda pequena, mas uma demanda importante para o seu negócio. Então olha só como as coisas estão favoráveis para você agora. Antes você tinha um problema cultural. Você consegue resolver esse problema cultural à medida que você muda o seu mindset e entende que efetivamente você precisa gerir o seu negócio. Depois você tinha um problema de sistema. Custava muito caro você instalar o sistema ou sistemas antigos que nós tínhamos na nossa mão não eram suficientes próprios para nos dar segurança, para nos permitir tudo aquilo que nós precisávamos. Hoje você tem um sistema na nuvem que simplesmente atende toda a sua necessidade e você não precisa se preocupar em instalar absolutamente nada no seu computador. E pode inclusive ter pessoas à distância atendendo, acessando esse sistema. E por fim, você tinha o problema do custo de mão de obra. Você podia resolver o problema do sistema, mas você não tem tempo para fazer. Aí você tem o problema da mão de obra, custa muito caro você colocar uma pessoa para fazer. Só que hoje você tem o serviço disponível para você. Então não existe mais uma desculpa para você não gerir a sua empresa. Não existe mais uma desculpa para você não fazer gestão financeira, para você tomar decisões acertadas, para você controlar claramente o seu caixa, para você melhorar os seus resultados, para você efetivamente exercer a função de gestor dentro do seu negócio. O que você precisa fazer é mudar a sua cultura, assumir o sistema, acertar o sistema que seja mais apropriado para o seu negócio e por fim, ter alguém que faça esse trabalho para você, que seja alguém internamente ou que seja uma empresa terceirizada. Agora, será que a gente pode ajudar você? Eu não sei responder essa pergunta, mas eu posso dizer que nós estamos à sua disposição. Você pode entrar em contato conosco, que é no nosso site, www.tacos.com.br ou por qualquer outro meio de contato e pode solicitar informações a respeito disso. Nós vamos analisar o seu negócio e entender se nós temos uma solução nesse sentido para te ajudar também. E posso dizer uma coisa para você, não tem desculpas para não gerir a sua empresa. Você precisa realmente enxergar o seu negócio de perto para que você possa tomar decisões acertadas. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui e também muito obrigado por assistir o nosso canal, por acompanhar todos os nossos conteúdos e dizer para você que as suas dúvidas elas nos ajudam a produzir novos conteúdos e nos encontramos no próximo vídeo.